Senhoras e senhores, peço que se puderem, se quiserem e se gostam do canal Elegante, dê uma passada lá no meu apoia-se, apoia-se barra elegante, contribuindo com qualquer valor você já ajuda muito na produção de conteúdo, na constância de vídeos, mas principalmente na motivação. Agradeço desde já, links na descrição. A premissa de O Homem nas Trevas é bem chamativa. A ideia é mostrar três jovens que achavam que iam conseguir dinheiro fácil roubando a casa de um idoso, mas na verdade toda a situação se inverte e rapidamente. Na verdade, se você for parar pra reparar, percebe que desde o início isso já estava fadado ao fracasso, e não é só porque é um filme você já espera isso pela sinopse e pelos trailers que na verdade já entregam tudo, mas porque no próprio filme, no começo da história, a gente já tem noção de que o sujeito, mesmo tendo uma idade avançada, era do exército, ou seja, ele tem treinamento militar, e mesmo que não utilize com frequência, presumivelmente, não é uma coisa que você deve subestimar, e talvez o mais relevante é que o sujeito morava em um local extremamente isolado, não só de pessoas, mas de qualquer contato com autoridades policiais, por exemplo. Tanto que a gente vê que no final a polícia até demora um certo período pra conseguir chegar na residência. Sendo sincero, esse fator do isolamento já era o suficiente pra deixar os personagens principais um pouco mais apreensivos, mas não é isso que a gente vê. É lógico que tem toda a questão do orgulho dos personagens, da prepotência dos jovens, daqueles adolescentes em tela, porque principalmente devido à atitude do Money, que é o personagem mais impulsivo, mais irresponsável, mais inconsequente, a gente tem toda a trajetória do filme definida, pelo menos em seu início, visto que ele é basicamente o líder, não por definição dos outros integrantes, mas pela atitude que ele demonstra. Então ele sempre toma a frente, ele é o mais corajoso, é o mais destemido, e isso acaba colocando os outros dois personagens em risco. Mesmo que a Rock já estivesse pré-disposta a concluir aquele assalto, visto que ela tinha propósitos particulares que dependiam de uma enorme quantidade de dinheiro para ela conseguir, porém, prática seus planos, ainda assim, aqueles personagens poderiam ter tido mais precaução, mais cuidado ao fazerem algo daquele tipo. Até porque o início do filme estabelece que aqueles três personagens eram, digamos, peritos em assaltar casas, mas de uma forma extremamente precavida. Eles tinham uma espécie de regras que não fica estabelecido, mas sugerido, principalmente pelo personagem do Alex, que é aquele típico personagem mais medroso, que teme pelas consequências, sabe que suas ações vão repercutir de uma forma imprevisível e isso o deixa apavorado até porque ele tem muito mais a perder, visto que todos esses assaltos, essas invasões domiciliares, são devido ao fato do pai dele ser dono de uma empresa de segurança particular. Ou seja, graças a essa vantagem, ele pode pegar as chaves que os moradores deixam com a seguradora e utilizá-las para entrar nessas mesmas casas, desligar o alarme sem que eles disparem e fazer o que bem entender dentro da residência, roubar o que for necessário, o que eles precisam, o que eles querem, causar um pouco de prejuízo para parecer, provavelmente, algo não planejado e depois saem sem serem notados, sem serem percebidos, sem maiores preocupações. Ou seja, o início de O Homem nas Trevas estabelece que esse grupo de personagens, que esses não exatamente amigos, mas parceiros de crime, são especializados em um tipo de assalto, em um tipo de roubo, e aquela é a zona de segurança deles. Porém, em uma maneira bem rápida de apresentar o conflito, o roteiro nos mostra o personagem do Monet sendo confrontado por um sujeito que aparentemente é o responsável por vender o que eles roubam nas casas, e esse sujeito misterioso oferece mais chance deles conseguirem dinheiro de verdade, já que com o que eles conseguem roubar nas casas, não conseguem converter em tanto dinheiro quanto eles precisam, quanto eles almejavam. Então esse contato misterioso do Monet oferece a ele e a sua gangue uma chance aparentemente fácil, no primeiro momento, de conseguirem bastante dinheiro. E é lógico que ele aceita mesmo com uma certa hesitação, mas como eu falei, aparentemente é dinheiro fácil, visto que a vítima é um idoso e cego, além do mais, que vive isolado, e pelo visto de maneira bem reclusa. E essa premissa é muito interessante porque, pra qualquer pessoa, seria realmente uma isca muito fácil. Se você levar ao pé da letra, todas essas características que envolvem a vítima realmente a tornam a vítima perfeita, praticamente. A primeira coisa que você imagina é que o homem cego é completamente vulnerável, que ele não vai ter nenhum tipo de defesa, nenhum mecanismo capaz de ajudá-lo a enfrentar esses assaltantes, esses invasores, quando na verdade é justamente o oposto. E toda a trama fica muito mais interessante logo quando toda a dinâmica do filme se inverte. Ou seja, a gente tem os três personagens principais, os três protagonistas, invadindo uma casa de uma pessoa teoricamente incapaz. Então, aparentemente, nem existe a chance de os três não conseguirem o que eles querem. Mas, rapidamente, percebemos o quão perigoso é aquele homem cego, é aquele sujeito. Mas, antes de prosseguir, eu acho fundamental comentar como o suspense desse primeiro ato é extremamente bem construído. Porque, basicamente, todo filme, desde o princípio, ele tenta se apoiar bastante na questão do som. É óbvio que a temática é extremamente conveniente, visto que o filme trabalha com a ideia de que, pelo homem ser cego, seus outros sentidos são mais apurados, principalmente a audição. Mas isso já é estabelecido pra gente ficar confortável quando isso for mais aprofundado e mais utilizado com prática. No início, a gente tem alguns momentos bem silenciosos, principalmente a cena de abertura, com o sujeito arrastando uma mulher pelas ruas. A gente tem uma leve trilha sonora, mas o silêncio é o que fica em destaque. Depois, quando eles entram na casa desse senhor, a gente percebe como é fundamental manter o silêncio. Isso é, ironicamente, revertido no final, quando a gente percebe que, na verdade, toda aquela situação teria sido bem mais fácil se eles tivessem feito bastante barulho, porque confundiria e atordoaria o senhor. Mas é óbvio que eles nem imaginam que tal ação seria muito mais eficaz, nem mesmo a gente dos espectadores. Afinal, esse é um elemento que nem é explorado, de fato. Ele é utilizado uma vez em benefício da personagem, mas como uma solução quase que encontrada involuntariamente. E nesse início, a gente percebe uma precaução e um cuidado muito grande dos personagens. Nota-se que eles estão apavorados, estão com medo, estão com muito receio, porque, mesmo ele já tendo invadido, provavelmente, várias outras casas, esse é um caso bem notório. Afinal, tem uma pessoa na casa, é um senhor de idade, e eles vão roubar dinheiro. O Alex é claramente o sujeito mais preocupado e amedrontado daquela ocasião. A Rocky está mais confortável, porque ela realmente tem um propósito para fazer com aquele dinheiro, ela tem uma ideia do que vai fazer quando conseguir cumprir essa missão. O Mano já é o sujeito que está mais ali pelo caos, pela adrenalina do momento. Aparentemente, ele não sente nenhum tipo de medo do que pode acontecer. Lógico que ele sente a adrenalina da situação, e sente, sim, um pouco de receio, mas é evidente que ele é o personagem mais desprendido disso tudo. E toda essa situação se inverte, logo após eles quebrarem uma fechadura extremamente forte de uma porta, que eles presumiam que era onde estaria o dinheiro, e logo após esse acontecimento, a gente se depara com o homem cego parado encarando eles. E cabe mencionar como a atuação do Stephen Lang é fundamental para esse personagem se manter assustador desde o princípio. Porque quando a gente vê ele nesse momento, ainda não dá para ter noção completa de que ele é perigoso e de que ele vai se tornar a maior ameaça desse filme. A princípio, ele parece simplesmente um senhor, um homem de idade, cego pelos movimentos que ele faz com a cabeça, quando movimenta os olhos de maneira mais aleatória, entre aspas, buscando uma forma de entender tudo aquilo com seus outros sentidos, mas o seu físico já demonstra que ele é um sujeito, digamos, preparado, que ele é um sujeito capaz de se defender. E como eu falei, não demora para a situação se inverter, porque o Money aponta uma arma para o senhor, mas como nunca atirou, como nunca teve naquela situação, ele fica mais com medo do que o sujeito desarmado. E é aí que tudo vira de cabeça para baixo, quando a gente vê quem de fato é aquele homem e o que ele está disposto a fazer para esconder seus segredos e manter seus mistérios a salvo. A partir desse momento, o filme ganha um teor de suspense, terror e medo muito forte. É nessa parte que o filme realmente mostra todo o seu potencial. Primeiro porque o senhor, ele tranca a casa inteira e você percebe que existe uma certa vontade de mostrar que ele é extremamente capaz de fazer qualquer coisa dentro daquela casa porque assume-se que ele conhece perfeitamente toda a casa, que ele conhece ela de cima a baixo, de trás para frente, virada do avesso. Então ele consegue andar por todos os cômodos, basicamente sem esbarrar em nada. É lógico que ele faz o movimento com as mãos para tentar entender onde ele está, para compreender a geografia do local onde ele está, mas ele consegue se mover com rapidez, agilidade e extremamente consciente do que está fazendo. E mesmo com a vantagem da visão, os personagens que sobram em tela ficam tão amedrontados e paralisados pela situação que não conseguem fazer nada a respeito, não conseguem nem raciocinar direito. O que é de prática nesse tipo de filme, mas aqui ainda fica mais evidente porque o homem cego não deveria ser uma ameaça tão grande quanto ele é. E é lógico que o filme e o roteiro faz um esforço enorme para mostrar que, de fato, o perigo que ele representa, é algo incrível, é algo real. Porque, como eu falei, existe um esforço muito grande em mostrar que, mesmo sem a visão, mesmo já sendo um senhor de idade avançada, ele tem habilidades que vão além do que a gente poderia imaginar. É realmente uma quebra de expectativa bem enfática. Até mesmo quando ele atira e erra alguns tiros, você percebe que existe uma precisão ali. Ele faz muita noção, para quem não enxerga, de onde seu alvo está. E o Homem nas Trevas fica ainda melhor quando os personagens se encontram no porão e o Homem Cego desliga todas as luzes, toda a energia que tinha ali. Então, basicamente, desde o princípio, a gente estava no ambiente dos mocinhos, entre aspas, dos personagens principais. Eles tinham essa vantagem da luz, da luminosidade, dos olhos de enxergar, mas não conseguiam usá-lo em benefício próprio, a não ser para se esconder e se esquivar da ameaça. Depois a situação mudou contra eles, porém ainda com essa vantagem. Mas quando eles chegam na parte de baixo da casa e as luzes se apagam, eu poderia dizer que eles estavam na mesma situação do Homem Cego, mas seria mentira, seria uma injustiça. Visto que, nesse momento, quem tinha a maior vantagem do filme inteiro era o Homem Cego. Porque mesmo todos os personagens não enxergando nada, o senhor conseguia se mover naquele ambiente com extrema facilidade. Como eu falei, demonstrando conhecer perfeitamente a sua casa e cada cômodo dela, enquanto os protagonistas estavam mais perdidos do que nunca por motivos óbvios. E é nesses momentos em que a gente percebe que o fator dos outros sentidos se sobressai e se sobrepõe, até de maneira forçada, visto que nota-se que a super audição ou super olfato são utilizados em momentos convenientes e esquecidos ou super utilizados em outros momentos de uma forma não muito palpável. O ponto positivo é que em nenhum momento é dito explicitamente que ele consegue ouvir muito bem, que ele baseia todos os seus movimentos e toda a sua noção do espaço físico através do olfato e da audição principalmente. Isso é simplesmente demonstrado em tela, a gente só percebe pela sugestão, como quando, por exemplo, o senhor pega o sapato dos personagens para cheirar e percebe quantos estão ali dentro, ou quando ele para e a câmera foca no seu ouvido para a gente ter ideia do que ele está fazendo. Porém, o filme estabelece, em algumas cenas, que ficar imóvel ou fazer sons bem baixos ainda são suficientes para conseguir escapar da presença do senhor, mas em outros momentos, em outras cenas, a gente percebe também pequenos movimentos, pequenas alterações no ambiente em relação ao som com o homem cego a metros de distância e ainda assim conseguindo ouvir esses pequenos ruídos. Então, aonde o homem nas trevas acerta, no suspense, no terror, no drama, ele peca bastante nessas inconsistências que o próprio roteiro estabelece e depois, por conveniência e preguiça de fazer algo mais complexo, acaba pecando. Isso é compreensível porque a maioria desses filmes, quando eles estabelecem uma premissa dessas, eles simplesmente querem entregar a história sem se preocupar com os pormenores, sem se preocupar com detalhes que poderiam contradizer alguma ação ou reação dos personagens. Então, a ideia é sempre passar por cima desses detalhes, desses furos, dessas inconsistências de roteiro para focar no que consideram o principal e que de fato é, mas que poderia ser mais bem trabalhado e pensado, que é a história. É lógico que toda a trama envolvendo aqueles personagens tentando fugir de um homem cego extremamente habilidoso e que esconde segredos terríveis é de fato o principal e é o que deixa a gente atordoado do início ao fim, apreensivo de fato. Porém, as inconsistências e incongruências são grandes, enormes e ficam ainda mais perceptíveis no final, quando teoricamente as coisas acabam bem para ambos os lados, digo isso no sentido de mocinho e vilão, mas a gente continua pensando em como as coisas aconteceram, como foi fácil resolver essa situação depois que o conflito desapareceu. Um filme ideal com mais acertos do que falhas, a gente conseguiria comprar a ideia daquele desfecho mais feliz de forma mais fácil e não ficar questionando o tempo todo todos os detalhes que tinham na casa, por exemplo, e como ninguém reparou nisso após, presumivelmente, terem vasculhado o local. De qualquer forma, O Homem nas Trevas é um filme que cumpre bem sua proposta, o que pretendia mostrar, realmente transmite muita agonia, muita apreensão, quebra as expectativas de uma forma bem natural, mas ao mesmo tempo chocante, e o mais interessante é que permanece com os pés no chão o tempo todo, a gente poderia imaginar que aquele homem seria o ser mais cruel da humanidade pela forma como a trama é construída, mas a gente percebe que as suas motivações, por mais bizarras e estranhas que possam ser, ainda fazem sentido naquele universo, naquela premissa, nesse filme. Não é uma coisa que foge muito da realidade. Lógico que é difícil imaginar como aquele sujeito sozinho conseguiu fazer tudo aquilo, armar todo aquele cenário, mas de qualquer forma, não são dúvidas que persistem o tempo inteiro. O filme segue alguns clichês, algumas decisões são bem esperadas, mas eu gosto da coragem de O Homem nas Trevas, a forma como ele lida com os personagens, a forma como parece que o filme vai acabar de um jeito, mas aí a gente tem uma outra retomada que muda o cenário, em determinado momento parece que não tem mais esperança, que de fato as coisas vão acabar ruim, e mesmo no final parecendo algo bom, algo positivo, quando a gente leva em consideração tudo o que aconteceu durante o filme, e tudo o que um determinado personagem passou para conseguir chegar onde chegou, a gente percebe que o desfecho não foi tão recompensador e satisfatório como a gente poderia imaginar, e principalmente como a personagem poderia imaginar. E aí o